Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou fazer uma receitinha de abóbora assada no forno, que é uma delícia! Aqui eu tenho um temperinho especial, que eu coloquei é a salsinha, bacon, páprica picante, azeite, alho e pimenta do reino e sal. É opcional gente o tempero, mas esse bacon dá um sabor maravilhoso na abóbora. Aqui vamos mexer o tempero na abóbora e vamos deixar ela descansar mais ou menos meia hora para o tempero pegar na abóbora. E aqui na refratária eu vou colocar aqui uma caminha de tomate e cebola. Aqui eu tô colocando as rodelas de tomate e as rodelas de cebola para ficar bem saborosa a nossa abóbora. E também vou colocar um pouco de azeite no nosso tomate e na cebola. E agora depois de meia hora vamos colocar a nossa abóbora aqui, que está uma delícia gente! Fica um prato maravilhoso! Esse cor aí do bacon depois retira, que ele também passa um sabor e um cheiro maravilhoso também. E também vou colocar aqui mais um pouco de azeite e vou colocar colocar gente um papel alumínio e colocar no nosso forno. E aproximadamente ficou 25 minutos, sendo que meu forno é elétrico. E também eu salpiquei aqui a mussarela por cima depois que ela já está pronta. Agora gente, olha só o acompanhamento vai da escolha de vocês. Olha só que prato maravilhoso! Aqui eu tô acompanhando com carne assada, mas pode fazer o acompanhamento de arroz, feijão, farofa, o que vocês tiverem aí. Eu espero que vocês gostem e faz aí para vocês verem que é uma delícia! Até a próxima! Deus abençoe a todos! E aí E aí Obrigado.